Bom, a notícia é um tanto quanto preocupante, já que nós estamos sempre cobrindo e colocando vocês informados sobre o estado de saúde do nosso querido Gerson Brenner. Acontece o seguinte, Gerson Brenner está passando por uma reavaliação geral, total, porque agora o ator chega a dormir 40 horas. Meu Deus! Isso! 40 horas. Isso, direto assim? Direto, direto. Mas sono profundo, então ele dorme, não acorda para comer, para se alimentar, às vezes tem que colocar a sonda justamente para ele poder se alimentar e ele não acorda. E assim, aí de repente ele acorda, fica ali duas, três horinhas acordado, quatro horas e volta a dormir também, aí vai 20, 30 horas e ele já chegou a dormir 40 horas. Então, só no mês de outubro, ainda não fecharam o diagnóstico, ele já foi levado para o Instituto do Sono umas seis vezes para tentar reavaliar e ver o que realmente está levando. É muito estranho, é muito estranho, é muito estranho, não é medicação, não é absolutamente nada, ele entra em sono REM mesmo, sono profundo e chega a dormir 40 horas. Então, eles estão agora reavaliando todo o processo, todos nós sabemos que há 20 anos, há 20 anos atrás ele sofreu um acidente, foi vítima de um assalto e deixou o Gerson praticamente inválido. E agora todos estão buscando, até os médicos estão achando estranho e fechar um diagnóstico, por que que o Gerson chega a dormir às vezes 40 horas, já que ele vinha com uma saúde e estribou. Bom, para mim ele é um touro, ele é um touro, porque passar por tudo que ele passou e ainda realmente ele consegue ficar de pé, enfim, e agora é preocupante essa história do sono. Me preocupa, sabe, agora que você está falando, se ele não está desistindo da vida. Você sabe que eu estive conversando com uma pessoa esse final de semana e talvez essa pessoa me disse exatamente isso. É mesmo. Eu acho que ele deve estar cansando. Cansando, cansado já. Faz tempo, hein, gente? Faz muito tempo, gente. Faz muito tempo. Mais de 20, né? E ele esteja cansado, porque você chegar a dormir 40 horas direto, não acorda para comer, diz que pode chacoalhar ele, que ele não acorda. Chega Gerson, 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 não acorda ele. As pessoas tentam falar com ele. Aquela impressão que ele está indo embora mesmo. Ele não está tomando nenhum remédio. Então, perguntei se era medicação também, me disse que não, que as medicações nenhuma foi alterada. Ao contrário, agora, todo medicamento de indução de sono, eles estão tirando um pouquinho justamente para ver se o que é. Então, ele não está tomando nenhum indutor de sono, o antidepressivo continua o mesmo, os remédios que ele tem que tomar também continuam o mesmo, nenhum foi alterado. E ele, agora, disse que com essa síndrome, vamos dizer, de 40 horas. Mas o que a Sônia atentou também foi uma dúvida que gerou, principalmente, em quem passou também a informação, que ele pode já estar desistindo realmente de lutar. Desistindo mesmo da vida, entregando os pontos mesmo. É muito sofrimento, gente. É um cansaço imenso que ele tem. O estado depressivo, né? Sim. Parece uma depressão à quinta potência, assim, uma coisa. Mesmo assim, dormindo 40 horas, ele precisa tomar remédio nesse meio período, né? Claro, alimentação, precisa, tudo. Mas não acorda, tanto que agora estão colocando todas as medicações no soro, porque, às vezes, ele precisa tomar a medicação, mas ele não acorda. Diz que você pode jogar, soltar um rojão, que ele não acorda. Nossa, Deus o proteja realmente. Novas informações, o Felipe vai estar sempre trazendo aqui para vocês, né? Sim, sim.